Olá, está no nosso programa Boa Tarde Cidadão na Bande Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, Sexta da Saúde e compartilhando com vocês a reflexão que a gente faz todos os dias. Você sabia que na hora que se divide o bolo tributário nacional que se arrecada de impostos, que nós pagamos com muita luta, você sabia que apenas aproximadamente 4% vai para a educação? Pois é, qual é o país do mundo que vai crescer investindo tão pouco na educação? E sobretudo com essa tragédia infelizmente de ministro que a gente tem hoje governando a nossa área da educação ou desgovernando a nossa área da educação. Já mais de 17 pessoas que ocupavam os ministérios, está a verdadeira gincana dentro desse ministério que é importante. E veja só, quando a gente fala em divisão do bolo tributário nacional, em torno de 4% vai para a educação. Sabe quanto é que vai para pagar juros da dívida pública e para os bancos botarem nos bolsos deles? Mais de 40% daquilo que se arrecada. Muita gente acha e se engana que o grande mal do Brasil está nessa corrupção que foi praticada. Isso é péssimo, isso é terrível e tem que se punir quem roubou. Isso aí nem se discute. Mas isso é muito pequeno diante desta corrupção legalizada que a gente vive nas mãos desse sistema bancário que nós temos no Brasil hoje. Mais de 40%, imagine um bolo, mais de 40% do tamanho desse bolo, quase a metade do bolo vai para pagar os juros da dívida pública. E diminuindo bem pouquinho. Imagine se você estivesse devendo dinheiro ao banco ou se você estivesse devendo dinheiro ao agiota. Às vezes você pegou mil reais emprestado, aí você vai pagando 250 reais todo mês. Aí daqui a pouco passou um ano, você ainda está devendo. E passou dois, três anos, você ainda está devendo. O que danado é isso? Nós temos uma situação criminosa. De uma coisa, de uma palavra esquisita que se chama anatocismo. O que é anatocismo? É a cobrança de juros sobre juros. Do mesmo jeito que durante muito tempo isso aconteceu do consumidor final para com os bancos no Brasil, proibido hoje pelo Supremo Tribunal Federal, isso também acontece com o governo federal pagando o nosso dinheiro aos bancos. Então se paga muito e se diminui muito pouco da dívida. É aí onde está o ralo da nossa economia brasileira. Mas ninguém abre a boca para falar sobre isso. Nossa bancada federal precisa bater forte nisso. Deputados federais, os senadores. Cadê o presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional do Comércio? Aqui pode se mobilizar, muito bem se organizar a FIERN, a FEComércio, o SEBRAE, as outras instituições, as CDLs. Não é pelo ralo da corrupção que está aí na grande maioria dos recursos da nação, não. Vai sim uma parte importante e isso tem que ser punido com severidade. Mas a grande fatia que vai-se embora e a gente não tem noção e não vê isso e fala na televisão, é justamente mais de 40%, quase metade do que a nação arrecada vai para os bancos. Mas ninguém fala nisso. Os bancos, com o capital financeiro local, nacional que eles têm, aliado com o internacional, é quem patrocina os grandes veículos de comunicação no plano nacional, sobretudo os principais. E que patrocina os principais jornais e televisões e rádios brasileiras. E aí a gente não vê ninguém tocar nesse assunto. Fala-se em teto de gasto para a saúde, para a educação, para a segurança. Fala-se em reforma da previdência. E sabe para que é reforma da previdência no plano federal? Para economizar dinheiro para superávit primário. O que é superávit primário? É o dinheiro que você economiza para pagar os juros da dívida. Ou seja, até a reforma da previdência que se faz, que teoricamente seria para sobrar mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança e por aí vai, é para banco de novo. Nós estamos sendo assaltados todos os dias sem saber, de uma maneira legal. Esse é que é o grande absurdo. Essa lei precisa mudar com urgência. Alguns países no mundo rediscutiram, fizeram auditoria desta dívida e não tem nada a ver com calote. É saber, peraí, vamos checar isso aqui, está correto o que está pagando? Ou tem alguma coisa muito errada acontecendo e tem gente ganhando? Eu fiz uma pesquisa no passado e mostrei que grande parte dos deputados federais e senadores do Brasil que votam esse tipo de lei, na época que se permitia, pelo menos oficialmente, recebiam dinheiro de doação de campanha, doação, entre aspas, de campanha, dos bancos. Pois é. Então como é que você pode esperar que esse tipo de coisa mude? Vamos ver se muda, né minha gente, porque ninguém aguenta mais essa situação difícil que todos nós estamos vivendo. Enquanto isso, todo ano os bancos divulgam balanço de bilhões e bilhões e bilhões de lucros, que grande parte disso vai para fora do Brasil. Então vamos tentar tocar no ponto que é extremamente necessário, para onde a grande maioria do dinheiro está indo-se embora. Acesse o site, eu vou dar essa recomendação para vocês, www.auditoriacidadan.org.br e você vai ter acesso a esses dados que são um verdadeiro escândalo. E você que está em casa acompanhando, manda uma mensagem para mim. Você mandando uma mensagem para mim, eu vou mandar para você um gráfico que mostra o assalto que a gente sofre todos os anos aqui no nosso Brasil. Mande aí para esse número que eu vou lhe dizer agora. 9-9982-7916. Anotou? Anote aí. 9-9982-7916. Você manda para o meu WhatsApp, eu vou lhe mandar um gráfico e você vai entender a loucura que está se praticando nesse país, mas ninguém levanta a voz. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Música Música